Eu achava que aos meus 65 anos eu já sabia tudo e estou vendo que aqui eu estou aprendendo bastante. Estou sendo excelente, em pouco tempo gerou uma série de negócios que veio acrescentar. Nós estamos hoje com cinco obras em andamento em função desse negócio. Minha primeira reunião como membro já foi um obrigado para um negócio fechado no valor de 44 mil reais. Vou fazer parte, com certeza. É o ganha-ganha. Aí eu falei, esse é o meu lugar, eu tenho que vir para cá. É uma hora e meia por semana e eu acho que é um tempo muito bem empregado de se relacionar com 50, 100 vendedores do seu negócio. Aconselho todos estarem no BNI. A metodologia do BNI faz com que o que você oferece, você recebe. É o givers para ter o ganho. Só que, sempre preocupado em primeiro nós darmos para depois receber. Sempre acreditei no network, mas eu não sabia que existia uma metodologia tão bem feita e que estimulasse a gente a praticar mesmo isso. Não só estruturou o meu CPF, quanto o meu CNPJ. Minha rede de contatos são pessoas de sucesso com quem eu compartilho as minhas manhãs. Eu me sinto muito bem pessoalmente, quando eu ajudo alguém e dá certo, isso volta para mim. A gente tem certeza que vai ter esse retorno, porque o amigo que ali nos representa, ele também vai trazer negócios para a gente. No momento hoje que o país passa de crise, essa questão de se ajudar com os contatos pode fazer toda a diferença. Achei muito objetivo e focado em resultados, é o que eu busco. Já participei de outros networks e completamente diferentes, eram um pouco mais informais. Eu achava que era muito mais informal, era um cafezinho para os amigos, aí você conhece o outro, troca cartão. Não é simplesmente um cafezinho. Não é apenas um bate-papo ou um cafezinho. A minha vida, assim, profissional e particular, mudou bastante. A minha cultura, o meu conhecimento ficou muito mais claro. O marketing boca a boca é fundamental, principalmente na minha área de trabalho, que depende de confiança total do cliente, mas para todas as áreas de trabalho. É o mais importante, né? O marketing boca a boca. É um conceito de indicação do boca a boca. Porque boca a boca não tem erro. É um grupo extremamente coeso, com alta sinergia e com a capacidade astronômica de geração de negócio. Não vejo a hora de chegar a próxima sexta-feira e já está fazendo parte desse grupo também. Obrigado por o negócio fechado, por o Alfredo Tanimoto, da Totos, no valor de 70 mil reais.